Estamos aqui agora, passando aqui, em um lugar aqui de Dubai chamado Beira. Beira é como se fosse no Brasil, vou dizer pela cidade de João Pessoa, que é a cidade onde eu moro. É como se fosse um shopping terceirão, né? Ali a pessoa vai comprar coisas baratas e tal. E aqui é como se fosse, só que muito mais avançado. É com coisas realmente de marca e tal, várias roupas, lá pra dentro tem várias joias e tal, joias e várias coisas. É um shopping terceirão bem grande, é chamado Beira, Beira Place. A maioria das coisas são de ouro e tal, mas não é negocinho banhado a ouro não, é ouro mesmo, entendeu? Aí, a diferença é que no shopping terceirão as coisas é mais barata. Aqui as coisas é barata em comparação aos preços dos hotéis e as outras coisas, porém, são também bem caras. Várias lojinhas, várias coisas. E estamos por aqui, passeando por Dubai, vendo aqui os lugares. O interessante é que alguns estrangeiros também, quando olha aqui e vê a marca do Gaslight, olha meio esquisito também. Eu não sei por que, por que será? Aqui tem várias roupas. É como se fosse realmente o mercado terceirão. É muitos, muitos, muitos setores, setores de roupas, setores de joias e tal, é muita coisa. É muito grande, é muito grande aqui esse lugar, Beira, Beira. Muito grande esse local. E o povo, a gente vai passando, e o povo olhando, é um negócio bem... É que é assustador, sabe? Estou com uma cara séria olhando para a pessoa e tal. Ai meu Deus. E várias joias aqui, é o setor das joias, é joia em tudo quanto é canto por aqui. E assim vai. Joia pra cá, joia pra lá, e logo joias, e lá vai.